Olá, pessoal, boa tarde. Dermatologistas, donos de clínicas de estética, esteticistas, profissionais da beleza. Estou aqui para comunicar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês assinam já a revista Vida Estética. É uma revista muito boa, com artigos profissionais, com profissionais extremamente qualificados, passando vários conhecimentos dentro da área da beleza e da estética. Essa semana eu tive o prazer de verificar que foi publicado na revista Vida Estética um artigo do professor Felipe Schultz, do Centro Universitário Senac, professor do Centro Universitário Senac, a respeito de águas termais, um artigo chamado Reconhecendo as Águas Termais. Esse artigo, muito bem elaborado, muito bem escrito, ele fala a respeito da experiência do professor Felipe Schultz no uso de água termal nos tratamentos clínicos. Dentre eles, ele comenta aqui que no couro cabeludo, ele usa essa água termal para ajudar no tratamento de irritações do couro cabeludo, em foliculite, sensibilidades na região dos olhos, desidratação cutânea, queimaduras de primeiro e segundo grau, protocolos de nutrição tessidual, tratamentos de estrias e associado a maquiagens durante a preparação da pele. Além disso, como já é sabido, ajuda no tratamento de acne, de rosácea e de outras enfermidades de pele, tá certo? E a surpresa é que ele utiliza a água termal liote. E ele fala bastante sobre a água termal liote nesse artigo. Então, assim, a água termal, ela é essencial para você utilizar nos seus tratamentos clínicos, para ajudar na recuperação da pele e para potencializar seus tratamentos estéticos. Você pode utilizar a nossa água termal, a liote, em todos esses tratamentos. Nós temos um preço bem bacana para clínicas estéticas e para profissionais da beleza. E estamos aceitando encomenda, porque o nosso estoque, depois dessa publicação, já se esgotou, tá certo? Então, quem tiver interesse, pode chamar a gente no WhatsApp, por e-mail. A gente vai ter um prazer em atender vocês, tá bom? Água termal natural, sem nenhum tipo de conservantes, é liote com quatro antioxidantes e água termal com mais zinco no mundo. tem até cinquenta vezes mais zinco do que as águas termais francesas, tá bom? Obrigado, até mais. E aí E aí